Sem destaque internacional, o Peru é conhecido por ter vários sítios arqueológicos dos Incas. Mas essa semana, cinco múmias com cerca de mil anos e de outra civilização foram desenterradas em Lima. Quem conta pra gente é a Maluba Karim. As relíquias, supostamente quatro crianças e um adulto, foram encontradas no sítio arqueológico Acala, Flórida, em um dos bairros mais antigos de Lima. Segundo um especialista, as múmias pertencem a uma cultura que habitou a costa central do Peru, entre 900 e 1450 d.C. O que vemos aqui é que toda a área onde estamos era um átrio cerimonial. Era um átrio cerimonial muito importante, onde as pessoas que viveram na época do Itzma consideravam-no um espaço sagrado e, por isso, enterravam seus mortos aqui. As múmias foram encontradas no que era um espaço cerimonial sagrado. A cultura Itzma se desenvolveu na costa central do Peru, antes do Império Inca. Pesquisadores também encontraram alguns restos mortais em uma escadaria que poderia ser de 3.500 a.C. Acredita-se que pode pertencer à entrada de um templo. Essa não é a primeira grande descoberta do ano na cidade. Em setembro, uma equipe de trabalhadores encontrou acidentalmente oito tumbas pré-hispânicas enquanto escavavam uma rua em Lima. Seis das peças têm entre 800 e 1.000 anos. A capital peruana abriga cerca de 400 ruínas arqueológicas, mas os maiores sítios estão em lugares como Cusco, que foi a capital dos Incas.